Entre paradigmas e labirinto, eu só quero agradecer quem esteve comigo Correquintes cruéis e humanísticos na vida Com orgulho e insapiência, achismo de sabedoria Com toda vangloria de ser um certo alguém E como sempre é clichê saber que eu não sou ninguém Se comparado àquilo que eu era, sou ou queria ser Vários conflitos que fazem minha mente se retorcer Me perguntei aonde está você? Onde é que tá? Parei pra analisar, estava ali no mesmo lugar Pra me ajudar, me incentivando a raciocinar Esse é o enigma que todo dia eu preciso decifrar Dois com dois não é cinco, pense bem Em terra de cego, quem tem olho pode ficar cego também É muita coisa pra quem já chorou, quem é que nunca quis? Um Delor é um voador, deixa eu voltar, desabafar, cê me conhece Eu mesmo dos corre, do rap, do Seip, do Seresp Prazer, Liz de Rap, Lincoln, rua me chame como quiser Já perdi muitas coisas, mas não perdi minha fé No vale da escuridão, do lado da solidão Só tenta descobrir quem foi que me deu a mão É, foi ele mesmo, tiozão Foi, que desde 2008 me incubiu de uma missão Vai, vai mais além do que essa rima Vai, vai mais além do que essa batida Vai, vai mais além do que visualizações Vai, vai mais além do que todos os cifrões É, pelo sorriso das crianças É, é levar uma mensagem de esperança Plantar o amor num coração vazio Só peço a Deus que eu possa viver isso Porque eu vim de baixo, sem berço de ouro Vim da favela que ensinou a caçar tesouro Sem perfil célebre e um vasto intelecto Propício a ripar as cargas, descarregar os ferros Então, que lugar malandro que a boca estoura Pra cima de quem é ramela Não sei de passar pano, pra mina e pra mano Que me tirou de comédia Não, mantém proceder, que a parte faria Tá sempre abraçado Deus me fez sujeito homem Mesmo morrendo eu deixo meu legado Pra quem desacreditou, eu já saí da Matrix Voltei a minha calça larga e meu bô O Jack do Knicks Saí pra minha missão com a minha convicção Perforar o coração da menosada e dos ladrão Eu sei que tá tudo difícil, eu sei Mas com Deus é a cura, só sei Seu amor me abraça, só sei Seu amor perpetua e eu vou Na mesma linhagem de sempre desenvolvendo Pra não te ver crivado de bala Ô lanadura pagando veneno É isso aí, muito obrigado Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse, curta e siga-nos Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui Rede Super Inspirando você Acesse, curta e siga-nos Acesse, curta e siga-nos Acesse, curta e siga-nos